Então hoje eu vou falar um pouco dos stops. Na verdade o que são os stops? Quando surgiu o sistema autoligado, nós tínhamos umas peças nos fios ortodônticos, que eram umas peças metálicas. Então hoje eu vou falar um pouco dos stops. Na verdade o que são os stops? Quando surgiu o sistema autoligado, nós tínhamos umas peças nos fios ortodônticos, que eram umas peças metálicas. E nós não tínhamos muito conhecimento de como utilizar esse tipo de peça. E isso eu estou falando de 2004, 2003, quando eu comecei a trabalhar com o sistema autoligado, especificamente com o sistema daemon. Então nessa época, esse tipo de stop, nós não sabíamos muito para como utilizar. Então nós colocávamos normalmente em qualquer região anterior e deixávamos fazer o alinhamento. Só que com o tempo nós percebemos que os stops, eles tinham uma função extremamente importante no nosso tratamento. E como nós percebemos isso? Percebemos através das respostas clínicas. Então nós vimos que os stops, para o nosso tratamento, eram de extrema importância. Porque um stop bem colocado, você consegue direcionar a mecânica de uma forma simples, de uma forma fácil. Agora, quando o stop está mal colocado, o que acontece? Você pode ter efeitos colaterais muito grandes. E nós descobrimos isso na prática. Por quê? Porque em 2003, 2004 foi quando eu comecei, não se tinham artigos, não se tinha muita ciência sobre isso. Então era difícil de nós termos qualquer tipo de literatura que nós pudéssemos apoiar para fazer o nosso dia a dia clínico. Então foi muito o que nós fizemos, muito do que eu vou comentar com vocês hoje, é de problemas que nós tivemos durante esse período. Então hoje, nós temos consciência de que os stops são extremamente importantes no sistema autoligado. Então hoje, quem usa esse sistema autoligado e não conhece os stops, perde uma grande parte do seu tratamento. Por quê? Os stops conseguem direcionar a força. Então eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade, o que são os stops. Vou virar aqui. Então vamos lá. Isso aqui é um stop. O stop, então, ele foi... Isso aqui é um stop. Se vocês observarem, isso aqui e isso aqui são os stops que vinham no arco. Aqui, ele inserido. São dois stops, está vendo? Um aqui e um aqui, está distal do central e distal do central. Então, para que foi criado esse stop? O stop, na verdade, ele foi criado com o seguinte objetivo. Deixa eu virar para mim aqui. O stop, ele foi criado com o seguinte objetivo. Manter o fio, o arco na posição. O que acontece? Quando nós fazemos ortodontia convencional, o que vai acontecer? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que, normalmente, dobrar o arco na região distal. Porque se nós não dobrarmos o arco na região distal, no sentido do tubo do primeiro molar ou do segundo, esse arco, ele começa a correr. Então, muitas vezes, a gente dobra lá atrás para esse arco não ficar correndo. O alto ligado, ele tem um agravante. Se você deixa esse arco solto, o que vai acontecer? Ele vai correr mais do que o sistema convencional. Então, ele começa a machucar o paciente lá no fundo, lá no final do primeiro molar ou do segundo, se vai colar no segundo molar. Então, ele começa a machucar muito o paciente. E o paciente, ele retorna. Então, você começa a ter muita emergência no consultório. Então, no sistema alto ligado, é obrigatório você utilizar o stop. Porque se você não utilizar, o paciente vai retornar e vai machucar. E você vai ter que ficar fazendo emergência. E um dos principais objetivos, hoje, do sistema alto ligado, é você diminuir o número de consultas. Então, você consegue potencializar o tratamento e diminuir o número de consultas. Só que se você não toma esses tipos de cuidado, o paciente vai acabar retornando mais vezes e vai te dar mais emergência. Ou seja, você não vai diminuir o seu número de consultas. Então, é extremamente importante. Então, o stop é um dos pontos que você tem que utilizar. Os stops, historicamente, foram feitos de várias formas. Eles foram feitos em tubos metálicos. Pode ser através de resina. Pode ser através da dobra distal. Como eu falei para vocês. Então, nós temos três tipos aqui. Que são, está vendo? O stop metálico, como eu mostrei. O stop em resina, também, como eu mostrei. E tem o stop dobra distal. Então, são os três tipos. Metálico, resina e dobra distal. Esses são os principais. Então, a função do stop é isso aqui. Manter o fio na posição para não machucar o paciente. Então, esse é o objetivo. Só que, assim, o que nós percebemos? Que, ao longo do tempo, ao longo das mecânicas, nós tivemos um ganho muito grande para os stops. Tanto é que os stops, hoje, eles têm outros nomes. Até tem pessoas que usam diferente. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, grande parceiro aí. Que é o Claudio Figueiredo e o Vicente Pacheco. Que eles utilizam sistemas de WING. Que, na verdade, em vez de falar que são stops, vocês ganham em cima. Doutor Jefferson, boa pergunta. Dobra distal, trava o sistema? Jefferson, na verdade, assim. Na verdade, trava. Quando você fala de travar o sistema, na verdade, você está falando o seguinte. Se você travar esse arco completamente na distal, você realmente trava todo o sistema. Então, quando a gente fala de travar na distal, você deixa um espaço. Você pode deixar dois, três milímetros. Então, isso aí, daí você não tem travamento. Grande o Sérgio Cury. Grande abraço, meu amigo. Então, quando você trava na distal, você tem que deixar um espaço. Para que esse arco possa ter a possibilidade de fazer uma expansão maior. Então, eu normalmente, quando eu falo de travamento no posterior, eu estou falando do sistema convencional. Então, por exemplo, hoje, com o sistema auto ligado, eu não travo na distal do fio. Eu, com o sistema auto ligado, eu sempre trabalho com os stops. Os stops são peças fundamentais. Se você não utiliza o stop, você perde uma boa parte do sistema auto ligado. Por quê? O stop, com o tempo, nós percebemos que ele não era só uma trava no fio. Ele serve como um guia de movimentação. Então, muita gente fala assim, o stop não funciona, o stop não movimenta. Eu posso te falar aqui, eu gosto de falar muito dos erros que eu tive, que aí eu aprendi bastante. Um primeiro problema que eu tive com o stop foi num paciente classe 3, isso eu estou falando de 2004. Estou falando há 16 anos atrás. Foi um paciente classe 3 em que eu coloquei o stop nos incisivos superiores, na distal dos incisivos centrais superiores. E o que aconteceu? Esse paciente, ele tinha um apinhamento superior. Esse paciente teve uma expansão posterior e teve uma lingualização, então a palatinização dos incisivos centrais. Esse paciente que tinha uma mordida em topo, ele voltou completamente cruzado. Então, isso daí o que foi? Foi um problema do quê? Do conhecimento dos stops. Por quê? A partir da hora que eu travei, esse paciente teve uma expansão totalmente posterior e teve uma retração anterior, que é o que acontece quando nós colocamos stops na região da linha média superior. Você tem uma expansão posterior e diminui a região anterior, você retrai. Então, esse foi um erro que eu cometi, mas foi um erro que me mostrou o grande problema, que é você utilizar o stop na região anterior, principalmente no paciente classe 3. Então, você tem que entender que o stop, ele vai direcionar a sua mecânica. E essa direção na mecânica depende muito da posição que você instala o stop. Então, eu vou mostrar os dois principais stops que nós utilizamos. Se vocês tiverem hoje já esses dois stops na cabeça, vocês vão conseguir resolver praticamente 90% dos casos. Por quê? Porque 90% dos casos nós trabalhamos com esses dois tipos de stop. Então, hoje, o primeiro stop que eu vou falar para vocês, que é a dica de hoje, são os dois stops. Primeiro eu falei para que serve e agora eu vou dar a primeira dica. Então, aqui, a primeira dica é o stop na linha média. O que é esse stop na linha média? O stop na linha média é quando ele é inserido na região anterior. Está vendo? Você coloca ele na região anterior. Pode ser mesial de central, pode ser na região distal do central e pode ser também na região distal do lateral. Então, aqui nós temos três tipos de stop. Região entre os centrais, distal dos centrais e distal dos laterais. Isso aqui é chamado de stop de linha média ou stop anterior. Para que serve esse stop? Esse stop vai servir para que você tenha um ganho maior transversal. Você vai ter um ganho transversal e você vai evitar a protrusão. Então, você vai diminuir o efeito colateral de protrusão. Então, eu gosto de começar a entender quando eu falei do paciente classe 3. Quando eu coloquei no paciente uma medida de topo classe 3, o que aconteceu? O superior. O incisivo superior, ele deixou de vestibularizar um pouco. Ele retraiu, porque quando você expande o posterior, o arco superior acaba retraindo um pouco. Então, esse paciente que era classe 3 e mordido em topo, o que aconteceu? Ele teve uma retração superior e uma grande expansão posterior. Acabou cruzando a região anterior. Então, quando você fala de stop região anterior, você está falando de ganho transversal posterior e você diminuir a bateria anterior. Você retrair um pouco a bateria anterior. Então, para pacientes, por exemplo, classe 2, é muito interessante, porque você vai expandir o posterior e não vai ter uma protrusão anterior. Então, isso é muito interessante para pacientes, por exemplo, classe 2. Então, essa é a primeira dica. É falar de linha média. Agora, quando eu falo do outro stop que eu comentei com vocês, é o stop posterior. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui o stop posterior para vocês. Ou stop lateral. Vamos lá. Então, é o stop lateral ou posterior. Que é esse stop colocado aqui. Estão vendo? Distal de canino. Ah, e falando em distal de canino, vou voltar aqui para mim, que é interessante isso. Muita gente, eu já vi colocar stop, colocam muito stop na região distal de canino. Principalmente no início do tratamento. Aí, minha pergunta é, por que você coloca stop no distal de canino? Ah, porque é a região mais fácil de colocar, porque é a região que tem bastante espaço. Ok. O que que esse stop na distal do canino vai te gerar? Ele não gera praticamente nada. Principalmente paciente com apinhamento. A hora que você põe na distal do canino, o que que acontece? Você não está... Você vai ter um apinhamento anterior, você tem sobra de fio na região anterior, e esse stop não vai fazer função nenhuma. A hora que esse stop tocar no pré-molar, quer dizer que do canino até o pré-molar, esse dente já alinhou praticamente todo. Ou seja, stop na distal do canino, ele só é utilizado em fios mais pesados. Por quê? Porque daí você vai ter uma função de conjugado. Então, imagina que você tem um paciente que você alinhou, nivelou, e você está em um arco retangular, por exemplo, de aço ou um TMA. E você quer pôr um stop para que você evite abrir diastemas. Aí na distal do canino é perfeito. Mas stop inicial na distal do canino é só se você não quiser efeito nenhum do stop. Você não tem muito apinhamento, é o paciente que você vai fazer, por exemplo, uma extração, você vai fazer uma retração superior ou inferior. Aí é interessante na distal do canino. Mas stop na distal do canino, início do tratamento, eu não vejo nenhum significado, nenhuma mecânica para isso. Para diastemas persistentes, para sistemas amplos anteriores, usei stop mais persistente. Dá uma solução. Eu não entendi a sua pergunta. Para diastemas persistentes, seria o quê? Um paciente que já tem a diastema? O que a gente tem que entender é assim, o stop não fecha a diastema, pode ser alguma. O stop só direciona a força. Então, quando nós temos, por exemplo, um apinhamento anterior muito grande e nós colocamos esse stop na região anterior, por exemplo, isso acontece muito, você tem um incisivo inferior apinhado. E esse inferior está muito vestibularizado. Geralmente eu coloco o stop nesse dente que está mais vestibularizado. Para quê? Para que eu tenha uma expansão posterior e esse apinhamento não vestibularize os outros dentes. Porque a tendência dos apinhamentos inferiores é fazer com que os outros dentes se vestibularizem junto. Quando você coloca um stop anterior, e você faz com que esse apinhamento anterior dissolva, o que ele vai acontecer? Ele vai expandir o posterior e você vai evitar essa vestibularização. Então, eu sempre escolho o dente mais vestibularizado possível. Então, isso que eu geralmente faço. Agora, quando você tem, por exemplo, um paciente que tem a diastema anterior, não adianta você pôr o stop nesse diastema, porque esse diastema não vai fechar. Esse diastema vai só se manter. Então, você vai manter esse diastema como está. Ele não fecha. Por quê? Porque o stop é uma peça passiva. É uma peça que não fecha nada. Mas ela funciona como a própria palavra, stop. Ela para o fio naquele ponto e faz com que o fio vá para outro lugar. Então, se você tem o stop anterior, ele vai fazer com que o fio não mexa na região anterior, ele vá todo para o posterior. Por isso, quando a gente fala de stop anterior, ou stop de linha média, faz com que o stop na região anterior trave e você tenha um ganho posterior. Quando eu falo de stop lateral, que é o oposto a esse, o que vai acontecer? Você vai travar o posterior e vai ter um ganho anterior. Olha que legal isso aqui. Imagine um paciente que você tenha o incisivo inferior todo inclinado, todo lingualizado. E aí, o que você coloca? Você coloca o stop posterior. O que vai acontecer? Esse arco vai ser limitado. Então, esse arco não vai correr para a distal. Para onde ele vai correr? Para a anterior. Só que tem que ter dois cuidados. Primeiro, você só pode fazer isso naquele paciente que tem uma retroinclinação inferior. O que eu vejo muito é as pessoas colocando stop na região posterior para corrigir classe 2, só que o paciente já tem super vestibularização. O que vai acontecer? Vai piorar. Então, o stop, ele é muito bom quando bem utilizado. Mal utilizado, ele é um veneno. Ele é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Por isso é que tem que entender, todo ortodonte tem que entender, para onde eu vou direcionar a minha força. Se eu coloco o stop aqui, eu estou travando o fio aonde? Para a posterior? Então, vai tudo para a anterior. Eu posso ter esse ganho anterior? Posso. Ótimo. Uso o stop posterior. Não posso? Não faço isso. Então, tem que tomar muito cuidado a direção de força que você está aplicando. Aplicou uma direção errada, você vai ter efeitos colaterais grandes e muito grandes. Bem, acho que está respondido. Obrigado, Cury. Não, os stops, com certeza, ajudam muito nessa região de apinhamento. Eu trabalho basicamente só com os stops na região de apinhamento. E uma coisa que eu escutei lá atrás e que para mim não faz sentido, e eu utilizo muito no meu dia a dia, é isso que eu falo para vocês. Quando eu tenho um paciente com apinhamento severo anterior, eu vejo muita gente com medo de colocar o stop na região anterior. Por quê? Porque ele fala, vai travar a mecânica. O que você tem que pensar é o seguinte, se você tem um apinhamento anterior e você não quer vestibularização, você tem que travar aquela região anterior. Senão, o que vai acontecer? Os dentes vão piorar mais ainda. Então, quer ver? Eu vou mostrar um caso para vocês aqui, um apinhamento anterior, que olha que interessante. Quer ver? Eu vou abrir aqui. Então, eu pergunto, professor, o stop serve também nos braques convencionais? Eles servem, mas assim, o próprio aparelho convencional, eles já têm um... O próprio elástico, ele já trava um pouco mais a mecânica. Então, ele funciona? Funciona, mas assim, com uma potência muito menor. O stop anterior, desculpa, o stop, ele funciona muito bem no autoligado. Por quê? Porque no autoligado, você tem um arco correndo mais solto dentro do slot. Quando você tem um arco correndo solto, você consegue, de uma forma muito mais fácil, controlar essa mecânica de vestibularização e lingualização. Então, assim, funciona, funciona, mas funciona menos, tá? Então, olha que interessante. Esse caso, que eu vou mostrar, ele tem um acerto e tem um erro, tá? Como eu falo, eu gosto de mostrar muitos erros, porque mostrar o acerto é muito fácil. é muito simples. Mostrar o antes e depois bonito é muito fácil. Agora sim, eu gosto de mostrar os detalhes assim, do que eu acertei e o que eu errei hoje. Por quê? Porque hoje eu trato bem diferente. Quando eu comecei a trabalhar com o sistema autoligado, eu tinha muito de ficar trocando arco, ficar tentar buscar o arco ideal, tá? E hoje, eu tenho uma sequência muito lógica, muito clara nos meus tratamentos, tá? Eu trabalho hoje com sequência de autoligado com dois arcos básicos, de alinhamento e nivelamento. Você vai falar assim, ah, você não usa um terceiro, um quarto arco? Muito raro. Hoje eu trabalho com arcos, com arcos assim, bem específicos. Por exemplo, eu trabalho com 0,14 em todos os meus casos, tá? Então, todos os meus casos começam com arco 0,14. Qualquer arco, não. Eu só trabalho com arco Copernaytai, tá? Então, eu procuro trabalhar com arco de extrema qualidade. Por quê? Porque eu não preciso ficar trocando. Então, hoje, todos os meus casos, independente, pode ser retratamento, pode ser em casa inicial, pode ser o que for, eu começo sempre com arco 0,14 Copernaytai. O meu segundo arco de eleição, tá? É... Sem ser para aparelho estético, tá? Para aparelho metálico, eu estou falando autoligado. Eu trabalho o 14 e depois eu vou para o segundo arco, porque eu já vou para o 14 e para o 25. Então, se você fizer, ele fala assim, ah, vai entrar para o arco retangular, vou, por quê? Porque, na verdade, eu só estou aumentando a profundidade do arco. Eu estou passando a altura mesma, os dois são 0,14, só que um tem 25 de profundidade e o outro tem 14, porque o outro é 14 redondo. Então, eu aumento a profundidade. Quando eu aumento a profundidade, o que eu estou fazendo? Eu estou corrigindo todas as giroversões que ficaram. Então, eu trabalho o 14 nos bractes estéticos tem uma particularidade. Normalmente, eu trabalho com 0,18 no meio. Por quê? Geralmente, os bractes estéticos podem ser de qualquer marca. Normalmente, se for uma tampa estética, ela pode quebrar. Se for um bracte com uma tampa autoligada, por exemplo, interativo, aquela tampa também não aguenta. Então, assim, eu procuro trabalhar com 14, 18, 14, 25. Metálico, 14, 14, 25. Eu faço isso em todos os casos. Em todos, todos os casos. Mas, depois, vamos para frente, vai ter essa dica por que eu faço isso. Agora, por exemplo, esse caso, por que eu falei isso? Eu vou mostrar. Olha que interessante. Aqui, esse caso, vocês estão vendo aqui? Olha que apinhamento interessante anterior. Quando eu falo escolha o dente principal, esse dente é o que está apinhado. Esse é o principal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima deste dente. Esse dente não pode vestibularizar em hipótese alguma. Se ele não pode vestibularizar, reparem aqui, stop mesial, stop distal. A hora que eu faço isso, eu estou impedindo com que esse dente vestibularize. Então, esse é o principal para mim. Eu tenho que travar. E olha que interessante aqui, depois de dois meses. Reparem que você tem uma diferença no estímulo central que ele lingualizou. Reparem que esse incisivo foi puxado para trás. Olha a angulação dele. Por que aconteceu isso? Porque esse stop aqui evitou que os outros dentes viessem junto. Ele travou a mecânica desse central. Então, o 31 ficou parado. Para quê? Para que os outros pudessem alinhar. Reparem que teve uma expansão posterior. Agora, por que eu gosto de falar que teve um erro aqui? Eu vou deixar esse caso aqui, vou ver se alguém me identifica qual foi o erro aqui. Daqui para cá eu tive um erro. Não sei se vocês conseguem reparar o erro que eu tive ali. que é um erro que eu não cometo mais hoje. Eu não cometo. Por quê? Porque eu sei que se eu fizer esse erro eu vou ter um problema. E qual foi o erro? Então, aqui, se você reparar, o paciente ele tem um incivo lateral e tem uma tendência de mordida aberta. Por quê? Porque os incivos anteriores o lateral está mais intruído. E a hora que eu passo o arco olha o que acontece. Ele abre a mordida. E isso isso é muito comum. É muito comum. Então, repara o seguinte. Quando você tem um tipo de mordida igual a essa você apoia no lateral o que vai acontecer? Todos vão intruir. Como que eu corrijo isso hoje? Esse é um dos primeiros pontos, uma das coisas de auto ligado. Quando você tem a tendência de mordida aberta você passa o arco em tudo esse paciente ele vai abrir tudo. então hoje quando eu tenho um paciente que tem uma tendência de mordida aberta e tem um visivo lateral que já está mais intruído eu na primeira sessão na primeira consulta o que eu faço eu já coloco um arco 014 e ponho um elástico early elastic que é o elástico cedo eu não gosto de chamar de elástico precoce porque precoce quer dizer que não é uma coisa boa uma coisa que aconteceu antes não é um elástico que você coloca no início do tratamento tá então é um elástico que você põe já na primeira consulta e aí o que vai acontecer o incisivo lateral que está extruído ele vai ser guiado para extrusão só que detalhe pessoal não é um elástico que a gente está acostumado com o elástico convencional o elástico pesado eu estou falando um elástico aí de 30 gramas 20 gramas é um elástico 516 leve pra quê? só pra guiar o incisivo lateral e eu não passo para o próximo arco para um 14 por 25 sem essa mordida estar completamente ajustada por quê? porque se você passar para o 14 por 25 o que vai acontecer? vai piorar mais ainda essa mordida aberta tá então o que eu faço hoje? eu coloco um arco 0,14 superior e inferior no 0,14 superior e inferior eu faço 70% do meu alinhamento os outros 30 eu termino no 14 por 25 então esse fechamento de mordida evitar que essa mordida abra eu trabalho com elástico no início do tratamento então isso é muito importante para que você não abra mais essa mordida então eu mostrei para vocês aí o stop anterior já que eu coloco no dente mais apinhado e o stop lateral que eu vou mostrar aqui para vocês também agora o stop lateral é interessante por quê? porque você vai fazer ao contrário você vai protruir tudo isso daí então como você pôs no anterior você evitou protrusão aqui você vai diminuir a expansão e vai ganhar em protrusão o paciente tem uma 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 falta anterior de maxila tá e precisava de uma protração superior só que reparem aqui o paciente precisa de protração ele precisa ganhar olha onde está o stop exatamente aqui colado no pré então vamos entender mecânico o que vai acontecer aqui se eu tenho um stop aqui dos dois primeiros pré desse lado e do outro esse arco que está com essa curva vai para onde? ele quer correr para distal só que aqui tem uma trava que está segurando o que vai acontecer com esse arco aqui? ele vai nivelar para onde? para anterior então esse arco todo aqui vai correr para anterior olha o que que acontece corre para anterior tá vendo? então aqui comparando antes e depois e depois antes e depois então você tem aqui uma protração anterior então isso você faz por exemplo nesse tipo de paciente que você quer realmente uma protração então resumo de hoje stops servem para segurar o fio na posição bem posicionados ou seja quando a gente trabalha com esses stops na região anterior ele vai fazer o que? vai ter um ganho posterior e vai evitar a protrusão se eu ponho posterior o que eu faço? eu evito que esse fio deslize para distal e ele vai para onde? então eu tenho uma projeção anterior e uma menor ganho transversal menor ganho posterior tchau tchau pessoal obrigado tchau